O movimento retilíneo, uniformemente e variado é aquele em que a trajetória é retilínea, o próprio nome já indica essa situação, e, além disso, a velocidade varia uniformemente, ou seja, a aceleração é constante, a aceleração fornece para a gente quanto a velocidade aumenta ou diminui em determinado tempo. As equações do movimento retilíneo, uniformemente e variado, são parte dessa nossa videoaula. Então, a primeira equação são três equações. A primeira equação é a função da velocidade em relação ao tempo. Essa equação nós podemos deduzir, eu já vou apresentar o resultado aqui para vocês, essa é a função da velocidade em relação ao tempo. Então, essa equação afirma que, no movimento retilíneo, uniformemente e variado, um exemplo de um movimento retilíneo, uniformemente e variado, uma queda livre, uma queda em que nós não vamos considerar a resistência do ar. A aceleração é a aceleração da gravidade. Então, no lugar da letra A, nós vamos colocar a letra G, de aceleração da gravidade. Essa primeira equação, essa função da velocidade em relação ao tempo, ela é escrita utilizando a seguinte forma, V igual V0 mais A vezes T. V é a velocidade em determinado tempo, V0 é a velocidade inicial, quer dizer, a velocidade no tempo zero, A é a aceleração e essa aceleração, ela será constante. Por quê? Porque nós estamos falando do movimento retilíneo uniformemente e variado. E esse T, essa letra T, é um instante. Então, por exemplo, você quer saber a velocidade de um objeto que está em movimento retilíneo uniformemente e variado após dois segundos, num instante dois segundos. Então, no lugar do tempo, você vai colocar dois. Vamos considerar que as unidades estão aqui no sistema internacional de unidades. A distância é metros, a massa está em quilogramas, nessa situação a gente não vai usar massa, e o tempo está em segundos. V é a velocidade, então, após um determinado tempo. V0 é a velocidade inicial, quer dizer, a velocidade no instante zero, num momento, por exemplo, em que inicia-se a marcação do tempo. Vamos fornecer um exemplo para você utilizar essa equação. Então, essa é a primeira equação do movimento retilíneo uniformemente e variado. Observem que nessa equação, com essa equação, nós não conseguimos determinar a distância. Então, se você quer calcular a distância ou deslocamento, você não vai utilizar essa equação. Nós vamos apresentar mais adiante outras equações para isso. Vamos lá. Exemplo 1. Um veículo está em repouso. O que significa que ele está em repouso? Significa que a velocidade é zero. Então, a velocidade inicial nessa situação é zero. Um veículo está em repouso. Em determinado instante, o veículo movimenta-se em trajetória retilínea e com a aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo. Então, ele estava em repouso e inicia-se um movimento retilíneo uniformemente e variado. A aceleração do objeto é de 3 metros por segundo ao quadrado. O exemplo 1 solicita determina a velocidade do objeto após 4 segundos. Então, no início ele estava em repouso. No tempo igual a zero, instante t igual a zero, a velocidade era zero. A aceleração é igual a 3 metros por segundo. Solicita-se, então, determine a velocidade do objeto após 4 segundos. Essa questão solicita a velocidade do objeto, né? Essa situação é uma velocidade final. Então, podemos utilizar V é a velocidade que nós temos como objetivo determinar. V zero é a velocidade inicial, mais A é a aceleração e T é o tempo. A velocidade inicial é zero, a aceleração é igual a 3 e o tempo é igual a 4 segundos. Basta, então, substituirmos os valores. A velocidade, nós queremos determinar, é igual... A velocidade inicial é zero, mais a aceleração é igual a 3 e o tempo é 4. 3 vezes 4, 12. Zero mais 12, 12. Então, a velocidade final desse objeto é igual a 12 metros por segundo. Então, com essa equação, foi possível determinar a velocidade desse objeto em determinado instante, em determinado momento. Que momento foi esse? O momento em que a velocidade, o momento, aliás, em que o instante era igual a 4 segundos. Então, se você tem como objetivo agora determinar a distância, essa equação não será suficiente. Você tem duas ou mais, inclusive, possibilidades para determinar a distância. Você pode assistir a videoaula anterior sobre a aceleração. Se você fizer um gráfico da velocidade em função do tempo, perceba que no início a velocidade é zero, ela vai aumentando e após 4 segundos a velocidade é 12. Então, se você desenhar o gráfico, velocidade pelo tempo, construir esse gráfico e calcular a área, a área vai fornecer um deslocamento. Outra forma de calcular o deslocamento, de saber qual é a posição que o objeto está, é utilizar a função da posição em relação ao tempo. Bom, então, essa função da posição em relação ao tempo, nós vamos apresentar agora, eu vou apresentar agora, essa função escrita, aliás, essa função escrita, utilizando aqui a posição, que é a posição inicial, e como calcular o deslocamento. Então, a função da posição em relação ao tempo, você tem x, que é a posição em determinado tempo, observem o que fala o título, observem o título, função da posição em relação ao tempo. Quer dizer o seguinte, dependendo do tempo, eu tenho uma determinada posição. Então, dependendo do instante, o objeto estará em uma posição. Então, essa posição, x, ela depende do tempo. Dependendo do tempo que você colocar aqui, o instante, você terá uma determinada posição. Temos, então, x é a posição, x zero é a posição inicial. Você pode, por exemplo, um problema, a posição inicial pode ser zero, ou pode não ser zero. Por exemplo, um carro que inicia um movimento, que ele inicia um movimento, retilíneo uniformemente variado, mas ele encontra-se inicialmente no marco quilométrico 120 km. Então, em relação a um eixo de referência dos marcos quilométricos, essa posição inicial, por exemplo, você pode escrever que ela seria 120 km. É um exemplo apenas. Então, x é a posição, x zero é a posição inicial, isso vai depender do sistema de referência, mas você vai colocar um eixo x, y, enfim, esse movimento você pode usar tanto no eixo x, quanto no eixo y, quanto no qualquer outro eixo. x igual a x zero, que é a posição inicial, mais v zero, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Observem que a posição inicial não vai mudar no problema, porque é a posição no início. A velocidade inicial também não vai mudar no problema. Por quê? Porque é a velocidade que o objeto tinha no início. E a aceleração também será constante. O que vai mudar são os instantes. Então, dependendo do tempo que você tem, você terá posições diferentes. Ah, você quer saber qual é a posição no tempo zero. Quer dizer, posição inicial. Você vai colocar zero e zero. Ou seja, tudo isso vai ser zero, x igual a x zero. Ah, você quer saber, então, qual é a posição do objeto no instante 2 segundos. Basta colocar 2 nessa variável e 2 nesse local. Quem multiplica ao quadrado é o tempo, não é a aceleração. Então, vamos olhar essa equação. Essa equação diz que x igual a x zero, mais v zero t, v zero vezes t, mais a, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Podemos escrever, ao invés de x, x zero, podemos escrever x menos x zero. Então, nós vamos escrever, essa função fornece a posição. Mas nós podemos escrever, substituir no lugar de x e x zero, o delta x. Porque nós teremos aqui, se x zero é positivo, diminuindo por x zero nos dois lados, temos que x menos x zero é igual a v zero t, mais a, vezes t ao quadrado, sobre 2. Então, se você tem como objetivo calcular o deslocamento, não a posição, mas o deslocamento, você vai utilizar essa equação. Delta x é igual a v zero, vezes t, mais a, vezes t ao quadrado, dividido por 2. Então, essa equação fornece, você consegue determinar a posição, em determinado instante, e essa equação, você também consegue calcular o deslocamento do objeto. Música 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 Tchau, tchau.